Me ajude. Seja a meus olhos. Preciso tomar cuidado por aqui. Seja a minha casa. Hã? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Preciso dos seus olhos, amigo. Tchau. Tchau. Melhor que não me vejam por aqui. Essa é minha. Tchau. 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 Por que está me seguindo? Minha irmã está em perigo! Dê uma olhada, Sunin. Me mostra. Minha irmã está em perigo. Minha irmã está em perigo. Minha irmã está em perigo. Vá. Olhos meus. Minha irmã está em perigo. Minha irmã está em perigo. Minha irmã está em perigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Seja meus olhos, Sunin. Vamos lá. Vamos lá. Abra as asas, Sunin. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você vê, velho amigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse lugar é altamente protegido. Vamos lá. Vamos lá. Você morre agora. Você morre agora! 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 Deve estar bloqueado do outro lado! Você morre agora! Você morre agora! O que você morre agora! 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 Descanse agora! E... 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 E...